Eu tô fascinado com as curvas dela That's all news, isso é um das novidades Adoro essa minha vida em Maricinho Com esse tema eu não posso As outras horas de ti não são nada É verdade, eu sou doce Lembro-te de ti até quando tomo pequena moça Eu tô fascinado com as curvas dela Quando deixe rebola me faz ver com a estrela Adoro essa minha vida em Maricinho Ela é uma arma mais silenciosa Com esse tema eu não posso As outras horas de ti não são nada É verdade, não é só doce Lembro-te de ti até quando tomo pequena moça And when I gotta sleep Me diz de onde é que tu vens e onde queres ir Ou melhor me diz o que é que tu tens que me prende a ti Já que eu entrei na tua e não consigo sair ou não Confesso que por isso eu não esperava Que eu já tinha de estranho piorou em contra você Então largo o cardápio Esqueci as entradas Sem visto falsas promessas vou te encher de prazer Não faz assim, não Lady, come in my grip Dez-me a que é feito o que vem Pro store, que tem quatro paredes Só nós dois Lady, come in my grip Hoje eu te quero só pra mim Lady, come in my grip Hoje eu tô cá pra ti Ela fica chateada se eu não for o encontro dela Mesmo nervosa, esta miúda é tão bela Cara de princesa, miúda que não vai em festa Fala que me ama, depois fala que me odeia Mas não tô perdido, não sei se amor ou paixão Ela me tira a roupa e joga tudo no chão Vai tá ver uma mensagem, motivo de confusão Se ela não tem noção que comanda o meu coração Nosso love, Cuiabue, é tipo do Deus do PC Te mando me encargem, já sabes que é pra descer Se a gente continuar a sentir fácil minha mulher Dá um couro do Jorma, te dá um ano e um bebê Mas sabes que um lado te ama Por ti dou minha alma Minha cara nunca coma Tu sabes, não sou perfeito Apesar de tudo, também tenho meus defeitos Não quero outra mulher, só quero você por perto Tô fascinado com as curvas dela Quando deixe de bola Me faz ver com a estrela Adoro essa humildade maliciosa Ela é uma arma mais silenciosa Com esse teu bar eu não posso As outras horas de ti não são nada É verdade, não é só doce Lembro de ti até quando tomo pequena moça E when I gotta sleep Your voice freeze baby I gotta hear That's your news O seu mundo Das novidades Eu não sou por você Eu não sou por você E quando eu tô com a estrela Eu não sou por você Mas outras horas de ti não são nada